Fala galerinha ligada no canal, estamos aqui em mais uma edição do Ponto e Vírgula, uma edição especial que contará com a participação da Letícia Tawani, aluna do segundo ano do Colégio Técnico do CTF. Bom, bem-vinda Letícia. Muito obrigada. E hoje teremos um tema especial. Será um tema que também será transmitido na próxima edição do Polêmicas e Debate, a nona edição. E esse tema será taxação de fortunas. Para iniciar, vamos falar sobre o que vem a ser taxação de fortunas. Taxação de fortunas é algo bastante discutido e que já foi meio que conversado sobre ser colocado como lei em países como o Brasil, por exemplo. Por quê? Porque os grandes bilionários, em diversos locais, são pessoas que não pagam tanto os impostos quanto a parte mais baixa da sociedade, digamos a classe mais pobre da sociedade. Isso foi bastante visto na pandemia, onde pessoas muito ricas tiveram suas riquezas aumentadas de uma maneira extraordinária, como o próprio dono da Amazon, de exemplo. Também a Luísa, né? Dona da Magazine Luiza. E entre outros. Isso mostra uma desigualdade pelo fato de que as pessoas mais pobres pagam níveis de imposto muito alto, enquanto as pessoas mais ricas faltam não pagar nada. E a taxação de impostos vem para mudar isso. Vem para ajudar o governo a fazer a retirada desses impostos para aumentar, digamos, a verba e ajudar na captação de dinheiro. E também tem outro fator bastante importante, que na pandemia houve uma margem de desemprego muito grande. Muitas pessoas perderam o emprego e acabam que, como estão em casa, estão em isolamento, não estão tendo facilidade em arranjar um novo. E isso vem, a taxação vem para facilitar o governo quando coisas como isso, como o desemprego aumente, para facilitar com que o governo consiga uma maior arrecadação de impostos e tire aquela corda do pescoço do governo, que não precisa aumentar ainda mais para as pessoas da parte baixa da pirâmide e fazer com que haja uma insatisfação para o povo. Como você disse, a taxação de 10% do IGF é muito faltada, principalmente quando ocorre alguma calamidade pública ou alguma crise, como foi a pandemia do coronavírus. Porém, eu acho que ele não é, não acha não. Estudos apresentam que ele não é o melhor meio para aumentar a arrecadação, porque não tem como aumentar a arrecadação em uma economia estrangulada com o imposto. A melhor opção seria melhorar os impostos que já tem, principalmente o IR, que é o imposto indireto, porque os impostos indiretos também são regressivos, que é por conta do consumo. Então, a melhora do IR seria a melhor opção do que impor mais um tipo de imposto para a gente. Prente não, né? Para o povo brasileiro. Bom, é bastante discutido, né? Muitos especialistas nessa área da economia falam sobre isso. E muitas pessoas acabam entendendo como se isso fosse, digamos, uma base do socialismo. Coisa que não é, né? É para, como eu disse, deixar aquela igualdade. Porque fica muito chato. As pessoas com menos dinheiro, digamos assim, menos fortunas, pagam impostos. E as pessoas com mais fortunas acumuladas não pagam tantos impostos. É meio que estranho. E muitos especialistas falam dados assim, mais ou menos. Se você, por exemplo, diz que tem uma fortuna entre 10 a 40 milhões de reais, você tem que pagar um 0,5 de imposto para o governo. Se sua fortuna gira em torno de 40 a 80 milhões de reais, isso aumenta para 1%. E se sua fortuna supera os 80 milhões de reais, isso aumenta para 1,5%. Então mostra que é uma pequena parte e que pode, sim, ajudar o governo, como tu falou, melhorando também nos impostos que já existem. Porque se colocar mais, vai piorar a situação. O povo já está insatisfeito com a cobrança que está acontecendo. Colocar mais imposto, mais coisa para pagar, aumentando os preços que está nítido, né? Você vê aí o caso do arroz e de outros alimentos que estão lá em cima, gás e tudo mais. Colocar mais imposto não vai ser uma solução. É melhorar o que já está feito, é implementar a taxação de fortuna de uma maneira decente para que aborde a população e sua grande maioria num total bem grande, não só uma parte e deixar outra de fora. Fazer com que as pessoas compram isso, né? Porque tem muita gente que só nega imposto. E conseguir fazer com que o governo tenha uma estabilidade, não fique precisando urgentemente de dinheiro, como acontece na pandemia do coronavírus em alguns países que estão em crise. E o Brasil é um exemplo. Então, a implementação do IGF não significa que a arrecadação vai aumentar, porque em 2014, se não me engano, a presidente Dilma Rousseff aumentou vários impostos a fim de aumentar a arrecadação. E mesmo assim, não aumentou. Porque, tipo, o problema não está na arrecadação. O problema está nos gastos públicos. Gastos que a gente não veja. A educação não é das melhores. Saúde, muito menos. Segurança, piorou. Ou seja, o problema não está na arrecadação, e sim nos gastos públicos, entendeu? E, tipo, em questão das alicotas que serão cobradas. Elas são muito pequenas. E se, tipo assim, tu falou, né? 0,5%, 1%, 2%, enfim. Elas são muito pequenas. A gente pode ver até como exemplo os países que adotaram, né? O IGF em si, ele possui um alto custo administrativo, fiscalizatório e avaliativo. Porque para você avaliar os bens ativos e não ativos, financeiros e não financeiros, como joias, quadros, enfim. Ele precisa de um alto custo para isso. Medidas fiscalizatórias podem ser facilmente quebradas, porque as pessoas têm dinheiro. A evasão fiscal também é uma coisa que pode acontecer muito, como aconteceu nos países que adotaram. Como a França, que perdeu mais de 12 mil milionários, em questão de pouco tempo, por conta do IGF, da instituição do mesmo. Pois é, como tu falou, também passa pela maneira que o governo faz uso desse dinheiro, pela maneira que os gestores administram. E aí, né, vem o caso do nosso país, né? O grande Brasil, que possui, assim, uma política que não é totalmente honesta. E que, às vezes, né, os políticos acabam que... fazendo... pegando dinheiro e gastando com bens, assim, pessoais. Mas é bem nítido que a administração é algo que pesa bastante. E se o país não tiver governantes que saibam utilizar, que saibam gastar, que saibam trazer, como tu falou, saúde, segurança, educação para o povo, desculpa, fazendo uso desse dinheiro, vai ser algo que vai trazer uma insatisfação tremenda. Porque colocar mais imposto, tirar mais dinheiro, subir isso, subir aquilo, não vai ajudar, não vai resultar. É uma maneira, assim, você tem que chegar lá, sentar na cadeira de gestor, fazer aquela administração correta, utilizar do dinheiro da melhor maneira, faz uma divisão, divide para, assim, as áreas que estão necessitadas. No Brasil, por exemplo, tem locais que precisam de uma educação melhor ou uma saúde melhor. A gente está passando por uma pandemia, mas a saúde não utilizou toda a verba que o governo enviou para ela. E o resto daquela verba, para onde foi parar? Por que é que não pega o que não foi utilizado e joga em outra área? Como a área da educação, que sofreu bastante, como a área da segurança, que está necessitando de uma grande melhora, e outras áreas, mas a maioria das gestões são ruins. E aí acaba que resulta nisso, um aumento dos impostos, um aumento de preços de produtos, uma insatisfação por parte do povo e fica dividido, porque as pessoas acabam não sabendo o que fazer. Se for ver, o imposto no Brasil é altíssimo. Você compra um produto fora, vem por um terço do preço que é aqui dentro do nosso país. Isso mostra que está muito desorganizado. E a gente não sabe se isso vai melhorar com o tempo ou se vai continuar estagnado. Mas a gente torce para que venha um gestor que melhore isso. Por quê? Porque não dá para você ficar comprando algo que é três vezes mais caro do que você comprar na China, por exemplo, que é uma potência comercial, ou nos Estados Unidos. Aí a gente vê que o uso do dinheiro, que a administração, pesa mais que a existência de impostos. É algo bem nisto de que o sistema tributário brasileiro precisa de uma reforma urgentemente. E como eu falei dos meios que podem melhorar para não ocorrer a implementação de EF, tanto porque não dá de ocorrer no Brasil, a gente pega pelos exemplos. Porque a maioria dos países que abandonaram são países europeus, países de primeiro mundo, como Inglaterra, Dinamarca, Espanha, a França também, ela sofreu bastante com isso. Ou seja, são países de primeiro mundo, países que possuem organização política mil vezes melhor do que o Brasil. Mesmo assim, eles não conseguiram manter, eles conseguiram regular o imposto, entendeu? Aí, tipo, como é que pode dar certo no Brasil, do jeito que o Brasil é? A corrupção que ocorre aqui no Brasil. Segundo o Hugo de Brito Machado, ele é um dofinador, né? E ele cita que o problema do Brasil está nos gastos públicos, infelizmente, como já havia falado. De que o dinheiro público, ele passa pelas mãos desses governantes, né? Que fazem má uso, má gestão, desperdício e a corrupção. Ou seja, usar a solidariedade social como principal meio para que ocorra a implementação do IGF aqui no Brasil, se torna indico, assim, você não mudar as normas, né? Então, é bem difícil do IGF ser implementado aqui no Brasil, por conta das várias desvantagens que ele possui e por conta da má gestão também. Pois é, algo que entristece, assim, os brasileiros, né? Você vê que faz muita falta um grupo, né? Não vamos falar só apontando o dedo para um, mas um grupo de pessoas que saibam fazer o trabalho da maneira correta. E a corrupção, novamente, mostra que é algo que consegue destruir qualquer tipo de sistema. Tributar o sistema de arrecadação e acaba piorando a situação. E quem sempre paga é a pessoa que não tem poder, que não tem tanta autoridade, que é a gente, né, que é pobre, que é da classe média, da classe baixa, que fica na base da pirâmide, um trabalhador mesmo. E a gente fica pensando, será que não vai aparecer aquele político que vai fazer essa mudança, essa reforma, que vai continuar na mesma ladainha de sempre, porque a gente vê a administração de agora. Já foi cogitado isso, de taxações de grandes fortunas, mas até agora nada, não foi dito nem nada. E os impostos, lá em cima. Tipo, não tem, entendeu? O Brasil não tem condições. Nenhum país que possui condições, como eu já havia falado, não conseguiram manter. Aí é estranho. Porque, tipo assim, eles usam muito a desculpa de que solidariedade social, né, e a distribuição de riqueza, tirar a riqueza dos mais ricos para das mais pobres. Porém, eles não fazem isso nem com o nosso próprio dinheiro. Tipo, a gente, né, aqui de baixo, é a que paga mais imposto, e mesmo assim eles não dão o devido retorno. Imagina com o dinheiro dos ricos, que, né, enfim... Que pagam menos, né? É. O devido retorno não existe, vai direto para o bolso deles, né? Triste. Uma das outras desvantagens que o mesmo possui é porque, tipo, eles estão em cima de grandes fortunas. O EGF, ele já, ele é errado desde o termo grandes fortunas, porque ele não é estipulado o valor que significa uma grande fortuna. Já começa o erro aí, desde quando ele foi colocado na Constituição Brasileira. Mas, enfim, um dos problemas que também vai ocorrer, no caso, que ocorreu em um país que abandonaram, né, foi a pluritributação. Porque, assim, é em cima de um acúmulo de riqueza. Eu acumulei uma riqueza e ele já foi estipulado várias vezes, essa riqueza. Foi estipulado pelo IR, estipulado pelo CFLL, pelo IPVA, IPTU, ISS, IPD. Ou seja, são muitos impostos. E com mais impostos em cima vai ocorrer a pluritributação, que não é permitido pela Constituição Federal. Bom, é algo bastante interessante. Mostra que essa taxação de grandes fortunas também tem um nível de desorganização bem grande. Então, é algo, assim, que tem uma certa importância, mas não parece nem um pouco ser aquela luz no fim do túnel para que os países, né, comecem a ter uma arrecadação e uma maneira, assim, de cobrar impostos decente e que faça com que não só a nação consiga arcar com as despesas daquela maneira que não precise ficar com a corda no pescoço e nem que a insatisfação do povo pelo fato de ter que pagar muito imposto, como aqui no Brasil, seja tão grande. Mas, é, ver o tempo passar, assim, ver que com a educação, né, se ela receber um investimento, as pessoas entendam sobre isso e as gerações de políticos que vêm por aí já cheguem com um domínio a mais sobre essa área da economia, para que resolvam, pelo menos minimizem com o tempo isso, porque se continuar do jeito que está, né, misericórdia, o povo vai continuar sofrendo de nada. Verdade. Em relação à arrecadação do IDF, eu que eu ouvi, esqueci de pautar esse assunto, porque, assim, se fosse em baixa alicórtula, aí, como eu falei, que como são baixas alicórtulas, eles não vão render muita coisa, porque nos países que ainda possuem o IDF, a arrecadação desse tributo equivale a apenas 1 a 2% do valor total arrecadado dos tributos do país inteiro, ou seja, é muito pouco. E em relação ao alto custo que você vai ter para acionar, né, para financiar esse imposto, é muito alto, porque, tipo, alto custo, baixa arrecadação, entendeu? Não tem nenhuma média entre esses dois, ou seja, está na lógica que não vai dar certo, já que possui uma baixa arrecadação e um alto custo de manter esse imposto. Vemos que isso não é uma solução. Vamos passar para o próximo e ver se ele vai trazer algo de melhor. Pois é, a melhoria do IR, né, do imposto de renda, ela poderia sanar muito bem a dívida que o Brasil possui, né, melhorar a arrecadação brasileira, porque aumentando o número de alicotas e, tipo, seria muito mais benéfico do que o IGF, porque, assim, o IGF possui dificuldades práticas, né, essas dificuldades, elas acabam tendo mais prejuízos do que benefícios para a sociedade brasileira. Na melhoria do IR, ou também outros tipos de meio, como a equalização do TSLL ao IR, né, e também, quando acontecer a reforma tributária, que a tributação não seja em cima do consumo, porque esse meio aí é muito errado, é regressivo, e também fere o princípio da igualdade contributiva presente na carta magna, né, e, tipo, fere, então não deve ser válido, não deve ocorrer. Que a tributação seja em cima da renda que a pessoa recebe mensalmente, anualmente, seja lá como for. Então, seria muito mais benéfico para a economia brasileira ser assim do que aconteceu o IGF e do que aconteceu os impostos que a gente possui hoje. Pois é, Letícia, é uma conversa, assim, bem esclarecedora, né, vemos que essa taxação de grandes fortunas é algo que não necessariamente é importantíssimo. Pode ser, sim, descartado, e a gente pode, o governo, né, pode abordar outros tipos de pedidos, né, de impostos, que tenham uma, assim, uma provável melhora, traga uma provável melhora para o governo, né, para a administração, e não traga uma insatisfação para a população. Mas, antes de tudo isso, eu quero agradecer a tua participação e deixar aqui, tem mais alguma coisa a dizer? Não, não, vou deixar boas polêmicas agora. Sim, também deixar claro que a Letícia, falando de novo, né, a Letícia é aluna do segundo ano do ensino médio no Colégio Técnico Floriano e ela vai participar do Polêmicas e Debate, um projeto da TV Radiotec, que vai ser transmitido no YouTube no dia 21 de outubro pelo canal da TV Radiotec. Conto com a presença de todos vocês, que vocês vão lá dar uma olhada para vocês entenderem ainda mais sobre o tema, que vai ser bastante discutido e uma discussão bem produtiva. Quem gostou do programa, não se esqueça de deixar aquele belo like e se inscrever no canal. É isso, gente, e até uma próxima edição. Bom, e hoje vamos contar com a participação especial da Ellen, ex-âncora da TV Radiotec e egressa do Colégio Técnico de Floriano. A pauta será liberdade de expressão. Bom, mas afinal, o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é o direito fundamental do homem de manifestar opiniões, ideias ou sua opinião sem direito de, sem sofrer nenhuma censura ou retaliação. E esse direito é definido pela nossa Constituição de 1998 e também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. É isso aí, Minel. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui de novo na TV Radiotec participando do Confi Vírgula. E falando um pouquinho sobre liberdade de expressão, a gente sabe que nem sempre no Brasil foi assim, de termos esse direito tão explícito para nós. A gente já passou por um regime militar, a gente estuda isso na escola, em que foi um período de muita repressão, de muita represália, em que artistas, jornalistas e qualquer outra pessoa que quisesse expor a sua opinião, que fosse diferente da que o governo queria, era perseguido e tinha consequências graves. E é importante lembrar também que, antigamente, nem todo mundo podia se expressar da mesma forma. Na verdade, só quem podia se expressar eram homens, e homens de, geralmente, classe alta. Mulheres e pessoas mais pobres não podiam se manifestar. E a liberdade de expressão é algo fundamental para a democracia, pois, principalmente na política, a liberdade de expressão é algo vital, pois, tanto os eleitores quanto os políticos eleitos, eles afirmam que, na política, é importante ter uma pluralidade de ideias e de opiniões, sem sofrer qualquer retaliação sem cura. Exatamente. Misael, como você falou sobre política, é importante lembrar do que aconteceu aqui no Brasil em 2018, com as eleições, em que, como a gente está em uma era digital, muitas pessoas têm a liberdade de postar tudo o que quiserem, sem mensurar as palavras. E aí a gente entra num assunto muito delicado, que é fake news. Quando as pessoas começam a propagar esse tipo de informação errada para o mundo, muitas pessoas acreditam, e aqueles que propagaram se acham no direito de estar dentro da liberdade de expressão, que é uma coisa muito errada, porque em 2018, e ainda hoje, a gente sabe, no Brasil e no mundo, sofremos bastante com as fake news, muitas pessoas não vão atrás das informações corretas e acabam acreditando no que não é certo. O que influenciou, inclusive, muitas pessoas no seu voto em 2018. Pois é, porque isso pode acabar manipulando o pensamento das pessoas, e as pessoas muitas vezes acabam acreditando nessas fake news, realmente não vão atrás, como a Ellen falou, e isso acaba interferindo no pensamento e nas ideias dela. E, além disso, a gente, outro fato importante é que há uma diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Por exemplo, a liberdade de expressão, quando a gente vê ali na lei, a gente pensa que ela não tem limites, mas, na verdade, a liberdade de expressão, a partir do momento em que eu ofendo um direito de uma pessoa, um direito fundamental de uma pessoa, a minha liberdade de expressão acaba naquele momento. Por exemplo, vamos supor que eu não gosto da Ellen e vamos supor que quero que ela morra. Tipo assim, aí, nesse caso, eu vou estar ofendendo o direito dela de estar viva, entendeu? E também injúria, calamidade, a nossa liberdade de expressão acaba nesse momento, onde a gente acaba ferindo o direito de outras pessoas. Exatamente, Misael. O limite da liberdade de expressão é que a gente não tem parte livre quando os outros direitos das outras pessoas estão em risco. A dignidade humana, a igualdade que a gente tem como ser humano e também está previsto na Constituição precisam ser respeitados. E aí as pessoas pegam esse direito e não entendem o seu limite para justamente, como você falou, espalhar discursos de ódio como machismo, racismo, LGBTfobia, que acaba sendo, né, pode ser vítima de um processo dessa pessoa, já que isso se enquadra em calúnia, injúria, difamação. Ou seja, como você bem disse, a liberdade de expressão tem sim um limite e precisa ser respeitada. É, e todo mundo é livre para dar a sua opinião, cada um pode falar o que quiser. Só que, assim como você tem o direito de falar, a pessoa tem o direito de responder. E essa resposta pode até ser de uma forma jurídica. E muitas pessoas, muitos humoristas, acabam às vezes sofrendo por isso, porque às vezes fazem alguma piada, alguma fala do tipo, e acabam ofendendo ou cometendo injúria ou calamidade contra alguma outra pessoa e acabam tomando, muitas vezes, processo por causa disso. Exatamente, nada mais justo, né, porque, assim, a gente vive em uma era, como eu falei, digital, a gente tem muito acesso à informação. essa informação de que a liberdade de expressão tem um limite já deveria estar na mente das pessoas. Muitos humoristas têm, pegam como base a liberdade de expressão e dizem que é só uma opinião quando eles estão, na verdade, expressando o preconceito e ofendendo as pessoas, né? O seu direito de liberdade de expressão acaba quando o outro termina, porque a partir do momento em que eu vou ofender, quando eu falo algo e quero oprimir, oprimir uma pessoa, ofender, humilhar a pessoa, eu acabo perdendo o meu direito de liberdade de expressão, porque, assim como eu tenho um direito, a pessoa também tem. É isso, Misael. A gente tem que... Não é nem um processo de conscientização, porque isso a gente procura e a gente já sabe como a gente conhece o direito da liberdade de expressão, ao mesmo tempo, a gente também tem que conhecer o nosso dever de respeitar o próximo e não deixar que esse direito ofenda o outro, né? Não usar esse direito como um escudo, né? Para ofender a outra pessoa. É. O problema não está em você dar a sua opinião, mas, na verdade, em como você faz isso. Se você der a sua opinião sem desrespeitar ninguém, sem ofender ninguém, sem oprimir ninguém, você está ali dentro do seu direito, mas a partir do momento em que você faz isso, você acaba perdendo o seu direito. E é isso. A gente está se despedindo agora. Espero que a gente tenha passado o tema com o máximo de clareza possível para vocês. E é isso. Tchau. Tchau. E é isso, galera. Estamos terminando aqui mais uma edição do Ponte Vígula, essa edição, que contou com a presença de alguns ex-bolsistas nossos. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o nosso like. É isso. Até a próxima. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto